A educação inclusiva, ela pressupõe um trabalho que desconstrói a visão homogeneizada de educação e parte por uma necessidade de você entender a singularidade, a particularidade de cada estudante e com isso construir projetos pedagógicos que respeitem essa forma particular, essa forma única de cada um se desenvolver e se relacionar com o conhecimento. É importante lembrar que a ideia de educação inclusiva, ela se baseia em dois pilares fundamentais. O primeiro é a questão de se entender a educação como um direito fundamental. As pessoas com deficiência devem entender isso como um direito e não como boa vontade ou favor por parte de educadores e gestores. E a gente tem um segundo pilar que é a ideia de que a educação contemporânea, ela deveria valorizar as diferenças. Muitas vezes o educador pressionado pelas demandas da família e do próprio resultado da escola acaba se distanciando daquilo que seria uma educação para a vida e concentrando seus esforços numa educação para o vestibular.